Hoje no quadro Temperando e Conversando nós vamos receber uma dona de casa que virou influencer digital. Há mais ou menos 3 anos ela tem postado sua vida diária nas redes sociais. Bom dia meus amores, bom dia, não dei bom dia ainda pra vocês né, porque eu acordei, fui arrumar umas coisas, porque eu tenho um compromisso agora, falei deixa eu arrumar primeiro e depois eu dou bom dia, porque senão eu vou me enrolar todinha. Inspirado vários seguidores e principalmente as mulheres, ela tem carisma, muito amor e carinho pelos seus amores. Vem pra cá, Edilúcia. Oi meus amores. Oi, tudo bem? E você? Ó, tô muito feliz que você recebeu aí nosso convite. Obrigada. E pra contar um pouquinho aí como que é sua vida nas redes sociais, eu acompanho você aí nas redes sociais já há algum tempo, me inspiro em algumas coisas, dicas da sua alegria e hoje eu te trouxe aqui pra fazer um prato pra você, que vai ser uma salada de risone e você vai contar um pouco aí como que é a rotina com as suas seguidoras, com os seguidores, com os seus amores aí. Tá bom, e eu tô louca pra experimentar. É, e vou contar os ingredientes pro pessoal de casa. Vamos ver se você gosta de todos os ingredientes que tem aqui. Tô ansiosa, rapaz, pra experimentar. Ó, a gente vai precisar de frango, frango tá picadinho, mussarela cortada em cubinhos, a gente vai precisar de tomate cereja, bacon em tirinhas, salsinha, cebola raladinha, cebolinha, pimenta biquinho. Oba! Gosta? Nossa, minha paixão é pimenta biquinho. Azeite, esse aqui é o manjericão e esse parece um arrozinho, mas não é. É uma massa, é o risone, é um macarrão aqui em formato de arroz. Esses são os ingredientes que a gente precisa, sal, temperinha que é a gosto. Eu sempre falo pra eles que tempero é a gosto. Você que cozinha bem lá, aquelas delícias, sabe, né? O temperinha aí é a gosto, cada um tem o seu tempero especial. E hoje eu vou experimentar o temperando com a Janaína Andrade. Hoje você vai experimentar o meu tempero aqui. Então vamos começar, né? Deixa eu ligar esse fogo aqui. Ó, como eu falei pro pessoal de casa, tem muita gente que te segue aí, te conhece. Tenho certeza que tá cheio de seguidoras aqui, ó, que elas acompanham mesmo. Você já conhecia essa receita? Não, essa não. Então eu vou ensinar, vou ter a honra de ensinar a receita. E eu vou fazer, hein? Por favor, me marca lá nas redes sociais. Marca sim. Espero que marque. Bom, vamos começar aqui e depois a gente vai bater um papo, porque eu tenho uma surpresa pra você depois. Ah, meu Deus. Mas primeiro vamos pra receita aqui, mostrar essa receita. A gente vai colocar o azeite. Não vamos colocar todo, só um pouco agora do azeite. Agora eu preciso da cebola, por favor. Você gosta de ajudar na cozinha? Uhum. Raladinha. Eu sempre coloco a cebola aqui bem picadinha, porque se tiver alguém que não gosta de cebola... Ela vai dissolver, né? Come cebola aqui sem saber que precisa de cebola. Come adorando, né? Come adorando. E fala que não gosta de cebola, mas comeu cebola. Essa é a tática aqui de comer essa cebola. E como que é? O nosso frango já foi grelhadinho, cozidinho, né? Já tá preparado com sal, o tempero vinagrete e pimenta do reino. Aí aqui a gente vai dourar essa cebola pra que os ingredientes, um, pegue o sabor do outro. Essa parte aqui... E já tá com cheiro em bom. Cebola cheira demais, né? Mais a conta. A gente precisa que doure mais. A cebola precisa dourar mesmo pra ficar bem... Ó, tô aprendendo e vou compartilhar tudinho com vocês. Isso, tem que compartilhar. Você compartilha muito da sua rotina com elas, né? Conta aí um pedacinho da rotina, como que é? De hora que levanta, bom dia, meus amores! Até na hora de dormir. O dia todo compartilhando a minha rotina. Compartilhando e fazendo receitas. Refeitas, meu dia a dia. Dicas de moda. Moda. Agora tem uma coisa que a Edilúcia é boa. Eu tô até precisando me inspirar mais. É na hora da limpeza. Ai, adoro lá na casa. Gente, na hora da limpeza é a hora que ela se diverte e ela limpa a casa ouvindo música, né? Eu só funciono com a música, né? Tem que ter a música ligada pra tá pegando o ritmo. Eu amo ouvir, quando eu faço as coisas, eu também gosto de cozinhar, ouvindo uma música. Flui melhor, né, gente? Flui melhor. Música é o tempero também, né? Além da comida, que eu falo que comida, cozinhar é um ato de amor, né? A gente cozinhar pra família, pra amigos. Ó, a cebola já tá douradinha. A gente vai colocar... Pode pegar pra mim? Bem, o frango, faço o frango aqui, pra dourar. E essa receitinha, ela demora mais ou menos quanto tempo pra ficar pronta? Ó, essa receita vai demorar mais ou menos uns 20 minutos, você consegue preparar ela. Então é uma receita que não demora muito. Deixando o frango que pode ser preparado no outro dia, que é uma dica boa, né? Faz as porções de frango, deixa lá já separado. Pra cidade, né? Praticidade, que é tudo, né? Com essa vida corrida. Eu sei que você tá aí... Tem dicas de moda também, né? Você mostra compras, tudo pra dona de casa, na verdade. Tudo pro universo feminino vocês encontram com a Mimos da Edilúcia. Isso, Mimos da Edilúcia. Quem ainda não segue a Edilúcia já pode ir lá agora e seguir. Tem muita dica boa. E fora o alto astral mesmo, essa coisa de te passar essa inspiração, né? Te cuidar da casa, do esposo, da família, que eu acho super importante. Ó, agora a gente já vai colocar o bacon. Aqui junto. Vai soltar uma gordurinha aqui, assim, desse bacon. E vai dar um sabor todo especial, assim. Já tô imaginando. Na verdade, eu já tô sentindo esse peirinho daqui, viu? Agora... E você? Você cozinha por amor? Eu cozinho por amor. Desde criança eu gosto muito de cozinhar. Até eu... Minha mãe tinha um caderninho, tem um caderno de receita que tá em meu poder agora, esse caderno de receita. E aí eu tenho muitas receitinhas dela. E eu gosto de inventar, sabe? Tem na geladeira, essas coisas assim. É tão bom, né? É tão bom demais. Inventar com as coisas que tem. Sim. E aí eu gosto, eu sou jornalista por formação, né? E cozinheira por paixão. Aqui é amor mesmo. Ó, aí esse douradinho aqui a gente precisa colocar uma linha pra tirar aqui o sabor, esse fundinho da panela. E eu já vou aproveitar pra colocar o temperinho. Conhece esse tempero? Não. Vinagrete. É tomate, salsinha e cebolinha desidratada. A gente vai colocar um temperinho aqui. O bacon já tem sal, já é salgado. O frango também, então eu vou acertar o sal só no final. Salsinha. Isso. Ó, tá vendo? Que é também importante aqui tirar, porque dá cor aqui na nossa saladinha. Vai ficar com uma cor bem deliciosa aqui. Aí agora eu vou colocar um pouco de salsinha. Um pouco de cebolinha. Confesso que eu tô com vontade de te ajudar aí, ó. Não, mas hoje é. Você vai ficar desse lado aí só olhando. Não, e você não sabe que eu tô vendo isso aqui assim. Eu tô com vontade de fazer assim, ó. Pode. Organizar. Organizar. Ai meu Deus, quem tem isso, né? Tem. De querer. É tipo assim. Ai, eu tô vendo assim. Vamos deixar organizadinho que fica bem melhor na hora de fazer a receitinha. Você viu a cor? Vi. Tanto que já mudou a cor. Não, vi. Eu tô aqui. Eu esqueci o salto de salivante, isso aqui. Ó, vai. Agora, isso aqui foi a parte mais difícil que a gente tinha que fazer. O restante, o que a gente precisa fazer agora? Desligar o fogo. Desligou o fogo. Nessa parte aqui a gente desliga o fogo e vai colocar os outros ingredientes. Já vou colocar o tomate, cereja. E aí os ingredientes são opcionais. Por exemplo, bacon. Se não gostar de bacon, não precisa colocar. Dá um sabor especial pra quem gosta, mas não é problema. Dá pra colocar ingredientes diferentes aqui. Sal, cebolinha também é opcional e o tanto que cada um gosta. Agora a gente coloca o risone. Parece arroz demais, não parece? Parece muito. Mas é um macarrão. Até uma opção boa. Pra quem não gostar de arroz, pode comer aqui que acha que tá comendo um arrozinho. Lembrando que o risone já está cozidinho aqui e é conforme as instruções mesmo da embalagem. Encontra esse macarrão nos supermercados. Nesses vários supermercados a gente encontra o risone. Então cozidinho no tempo que tá a descrição lá. Tem que seguir direitinho, viu? É mais ou menos uns 9 minutos. E aí já coloca aqui. A gente deixa o queijo por último. Porque eu quero que ele fique mais inteirinho. Ele vai ser o último ingrediente que a gente vai colocar. Aí eu vou colocar mais cebolinha aqui. Mais uma mexidinha aqui. E aí a gente vai colocar mais azeite. Hum, que delícia. E agora a gente vai colocar o queijo. Que é mussarela, tá cortado em cubinhos. Você gosta de queijo? Demais. Tudo que você colocou aí eu gosto. Que bom. Tá tudo certo aqui. Tudo certo. Ó, a pimenta. Gente. Que é seu xodazinha aí. A minha paixão é sua pimenta biquinho. Se você não conhece, gente, precisa conhecer. Ó, então a pimenta eu vou colocar só pra dar um toque especial. Aqui já tá prontinho. A gente vai colocar o manjericão, né? Manjericão fresco lá da minha horta. Sério? Da hortinha. Sério. Pra dar o sabor aqui, o cheiro todo especial, a gente precisa do manjericão. Mais salsinha. Hum. Que delícia, gente. E depois eu vou finalizar com essa pimenta. A gente vai organizar aqui, porque eu tenho uma surpresa pra você. Então a gente vai organizar, partir pra nossa surpresa e depois a gente vai experimentar aqui. E você vai me dar sua nota. Tá bom. Tá bom? Combinado. Então vamos organizar tudo aqui e a gente já volta com a surpresa que eu tenho pra você. Combinado. E aí E aí E aí E aí E aí E aí